Oi, querida, tudo bom? Olá. Tudo bem, que ótimo. Olha aqui, aqui nesse espaço, até já te dar essa informação, foi nesse espaço aqui que minha filha fez a marquinha de fita. Ah, vocês também têm clínica de bronzeamento aqui? Não, não, fita cassete. É que, na verdade, a gente estava assistindo Sandy e Júnior turnê, e aí caiu a fita cassete na cara dela, ó. Ai, coitada. Olha aqui, querida. O teu governo, a minha beleza, ela está acima de qualquer padrão, tá? A vizinha mesmo, no outro dia, a gente estava discutindo, ela parou a discussão pra ver que eu era beríssima. Brite, vai devagar, que eu estava nessa discussão, eu ouvi bem, ela disse que você é uma belíssima de uma imprestável. Continuo beríssima. Querida, eu foco nas coisas boas. Nossa, foco em que coisa boas? Eu vi o seu e o quê? É miopia essa porra, né, então. Não tem problema de eu ser miopia, não. Tenho que te falar uma coisa, se o amor é cego, eu te amo em braile. Ai, gente. E ainda é cheiroso. Então, uma curiosidade, vocês não estão excitados? O que o casalzinho está fazendo aqui na casa, hein? Ainda. Mãe, é... Só um minutinho. Comparece ali no departamento dos talheres, por favor. Com licença, mãe. Com licença. Chega aqui. Querida, é um segredinho. Temos problemas. Temos problemas que eu tive que aceitar os chantageistas que vieram pro almoço e o Pará já está chegando. Mãe, ele não pode ver a Ângela aqui, hein? Está entendendo? Eu preciso da sua ajuda, por favor. Eu tenho que acelerar esse atendimento. Você me ajuda. A gente vai começar pela unha ou pelo cabelo? Pela paciência. Isso, tá? Vamos trabalhar? Paciência. Que a gente não é obrigado a fazer. Não vai. Olha só, eu quero a unha mais pontuda. Tá. Bem mais pontuda. O que ela quer? Unha pontuda. Pirou nisso. Que dedão é que se pirando em unha pontuda, maluca? Está maluca? Tu vai casar. Aí o noivo no casamento bebe, bebe, aí na hora da noite nu, você te deixa na mão. E aí? E aí? Ai, mãe, deixa a garota. Meu Deus do céu, deixa a mulher curtir o casamento dela do jeito que ela quiser. É mesmo, nosso casamento já está todo esquematizado, né, Brito? Nossa, vai ser igual casamento de fios. Nossa, é que é filme de terror, né, porra? A porra acorda, gente! Porra, se olha no espelho, porra! Vou de casa! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! E aí? Não, 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 não. Ai, finalmente, né, Gracia? Tu tá morrendo de fome aqui. Não, 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 aqui. Pera aí, eu não posso entrar, não é? Não, não. Isso tá me cheirando mal. Ih, tá mesmo, porque o que que houve? O vilso, né, tá com problema e foi entupido o fássio. Aí não tá podendo coisar lá dentro. Tá aí o estrogonofe que a gente combinou, porque... Não, tá saindo, tá saindo. Eu trouxe isso aqui, essa entradinha. O que é isso, hein? É o que restou de ontê, francês. Ih, Gracia, é uma dentadura, Gracia. É, é... Ai, eu peguei errado da minha mãe. Ó, chega de palhaçada. Cadê o Maicon? Eu vou entrar aí agora. Não, 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 para, não. Para, menino. Caraca, era contigo mesmo que eu tava querendo parar, não é, amor? É, ô, para, ainda bem que eu te vi hoje. Oi, ei, você tá bom? Tô bem. Ô, para, eu tô querendo ver um negócio com você. O negócio é o seguinte, não tem como você arrumar uma vaguinha de emprego aqui pra mim, não? É. Aí tu quer uma vaga no crime? É, ô, para, que tá difícil demais arrumar emprego lá fora, sabe? Porque assim, pra tudo é espécie de experiência. Aí, pra que ter experiência, pra experiência, pra poder ter experiência? Aí fica difícil, não é, bicho? Isso abara muito ele. É. Fica assim, não, amor. Olha, para, excelente, ó, excelente funcionário, hein? Ô, para, eu não tenho preguiça de trabalhar. Eu levanto cedo, eu faço qualquer coisa, sabe? Até da marinha, eu já fui. Ah, mas podia trabalhar com o Mocinho e com o Moreira, né? Porque você vende carrão, que eles vende a âncora, porque o saco tá lá embaixo. É, e outra coisa, para, eu também sou bom ladrão, viu? Eu roubo um beijinho da Brit todos os dias. Ah, para! Me chama de bandida, me deixa ser dona da tua boca. Peraí, a gente vai conversar sobre isso depois, né? Eu preciso entrar agora, vai, vai, vai. Não, eu que vou na frente. Vai, vai. A dona da casa sou eu, putal. Ah, meu Deus, a toca tem que ficar na cara, viu, querida? Aí, Marco! Tem que ficar assim. É que enfim, né? Tudo bem, querida, eu tô atendendo aqui. É só para a gente fazer um peeling, tá bom? Amor, senta ali no sofá enquanto eu atendo a cliente, por favor. Senta aqui, senta aqui. Ô, 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 Michael, isso aqui tá coçando um pouco, viu? Assim, que creme é esse que você passou? Tá um cheiro estranho também, que eu tô sentindo. Que cheiro? Tô no olho, ó, porra de estrogonofe, maluca. Puta que pariu. Não, esse creme tem o cheiro, mas é o cheirinho do creme. Eu vou ler pra você. Tá aqui, ó. Turbo descolora... Turbo descolorena! É um creme de Paris. É perfeito, gente. O que foi? O que foi? O que foi? Eu acabei de passar descolorante no cabelo da piranha, gente. Sem querer, meu Deus do céu. Meu Deus, a vai de anjo, ela põe o zélico em dois minutos. Não. Ó, e esses descolorantes de hoje, eles descoloram o cabelo assim, ó, rapidinho. Meu Deus do céu. Gente, 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 a gente tamo cochichando o carro do Pará ou o carro da Ângela? Eu tô com fuga. Eu também. Cês tão cochichando por quê? Ô, Maiko, olha só, isso aqui tá ardendo muito, eu vou tirar esse negócio da minha cara, hein? Não, calma, não. Eu não vou tirar... Ai, meu Deus do céu. O que que vocês fizeram com o meu cabelo? Olha o estado do meu filho! Não, Cris, calma. Eu também tenho fita, ele já tava tão fino, mas tão fino que se ele afinasse mais, ele cantava no The Voice. Peraí, 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 peraí. É Ângela? Ai, meu Deus. Tu tá recebendo gente do morro rival aqui? Ô, Maiko, como é que tu tem coragem fazer uma coisa dessas comigo? Teu próprio namorado, Maiko? Mas eu tenho um xixizinho. Para tudo. Você é namorado do Pará? Olha que merda que eu me meti nessa. Olha só, agora eu tô entendendo toda essa confusão. Isso aqui é uma armação pra mim, não é isso? Não, não. Não, vocês podem ficar tranquilos que vai ter volta, hein? Olha, vocês acabaram de arrumar uma guerra com o meu morro. Nada, manda um recado lá pra Pacotinho, que eu não vou arregar pra aquele cara, não. Ai, tu acha que Pacotinho manda em alguma coisa? Eu que sou a dona do morro? Olha aqui, tu te prepara em Pará. Tu te prepara. Tem medo de tu não, Raul? Calma aí. Calma aí, Vivi perigosa. Calma aí. Vamos fazer igual. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos resolver isso. A gente precisa garantir esse trabalho. Vai, querida. Vai, vai, vai. É cheio de barra. É cheio de barra. Infelizmente, aquela vagueia de emprego que eu te pedi, eu não vou precisar mais não, tá? Não, e agora eu tô... eu aposentei pelo INSS, meu ombro tá... Deu um problema aqui. Eu não tô... Fombrite. Angela, por favor, eu te peço, não faça isso. Mas olha aqui, tu arruinou com o meu casamento, entendeu? Não, querida, é uma pessoa que também se envolve com uma pessoa chamada Pacotinho? Não, tudo bem. Eu sei que tem gente que não é 3G nem 4G, mas preenche tua banda larga, mas... Moça, 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 não vai embora ainda não. Pera aí. Ai, ai, deixa eu pegar um fôlego. Eu acho que eu posso te ajudar, hein? Eu vou fazer um penteado de noiva no seu cabelo, eu não vou cobrar nada por isso. Lá na cidadezinha que eu morava, eu fazia penteado nas noivas. Você acredita? E elas gostavam? Não, querida, é casamento a cega, é só descobrir na hora do casamento. Ô, Wilson, mas isso é verdade? Você tem foto? Tem como provar isso? E eu tenho necessidade de mentir? Não sei. Aqui, ó. Deixa eu ver. Olha isso. Meu Deus! Você que fez. Eu que fiz. Olha esse aqui, ó. Fiz a trança embutida que ela foi embutida, 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 embutiu até o furigo da mulher. Meu Deus!